Mãe mãe tem medo e se confia, mas cuidado com as lombas na via Nada vem da noite pro dia, um rei nunca nasce e se cria Antes de falar analisa, se tá muito bom nos confia Quem te gosta também te critica, em vez ou justo também te elogia Você, ué, você, ué, você, ué Sem dúvida não entrar nessa vida Vou entrar, 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 vou entrar E, ué, e, ué, e, ué, e, ué Nem tudo que parece é, tens que entender Dizeste e não vou aparecer, chevamo ver Ou aceito se mata, faia, faia, faia Tem muito tempo nessa estrada, mas não respeita a batalha Eu sou bless, bless, vivo, feste, feste, o puto creio se veste e torna-se prestes Sucesso e cash vem com respeito, antes da batalha eu lejo uma gratex Vou entrar, vou entrar, vou entrar, entra Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, entra E, ué, e, ué, e, ué, e, ué, e, ué, e, ué Penetra, sou forte, vos deixo pra trás Assume o lugar, vos tornei capataz Dona desse game, te puni com homenagem Enquanto eu sou fogo, vocês só são gás Faço baralho, eu já nem se acho O que eu faço no game, juro, não se faz Tu deixo com sede, até pode mais Caminha pra frente, não olho pra trás Eu não vou ligar no que tão dizendo Não vou ligar Eu não vou ligar pra nada Com a família na estrada Na noite não é de se confia Mas cuidado com os nomes na via Nada vem da noite pro dia Um rei nunca nasce e se cria Antes de falar analisa Se tá muito bom, nos confia Quem tu gosta também te critica E foi só justamente energia Você, ué, você, ué, você, ué Cuido, cuidado, vou entrar nessa vida Vou entrar, vou entrar, vou entrar, entra Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, entra E, ué, e, ué, e, ué, e, ué